Passei pela tua porta Fizei da salsa sem crede Peguei e mei do gavinha Ela tornou a crescer Chora a videira, oh minha rainha Chora a videira, oh rosa minha Chora a videira, oh minha rosa Chora a videira, oh minha rosa Se os reis e os espigassem Como o estilo alecrim E o rosto do meu amor Era o perfeito caminho Chora a videira, oh minha rainha Chora a videira, oh minha rosa Chora a videira, oh minha rosa Chora a videira, oh minha rosa Chora a videira, oh linda rosa Eisei que a meu bem escuta Foi a criar sua mão Passei pela tua espalhadinha Que era o meu coração Chora a videira, oh minha rainha Chora a videira, oh minha rosa 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 Chora a videira, oh minha rosa